Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica Hoje a gente vai estar respondendo mais uma situação problema E a gente também dividiu em duas partes essa situação problema Vamos aqui para análise, nesse primeiro vídeo, o primeiro cálculo No segundo vídeo a gente só mostra o último cálculo para fechar Vamos lá, supondo que você vá tornear uma peça cilíndrica de aço Aqui é um aço com basteudo de carbono, 1.10 bar, 1.20 Com a ferramenta de desbaixo que possui a velocidade de corte indicada pelo fabricante de 40 metros por minuto Lembrando, a velocidade de corte indicada pelo fabricante é a velocidade tangencial da ferramenta em relação a peça Então quando você calcula RPM, que inclusive essa questão é para cálculo de RPM Quando você calcula RPM é justamente para garantir que a velocidade de corte se mantenha A gente já fez vários vídeos falando sobre isso Então quando você calcula RPM, que você está selecionando RPM mais alto ou mais baixo conforme a velocidade de corte Entenda que aquela rotação ali, ela é para garantir a velocidade de corte Então independente da rotação, se você calculou é para garantir aquela velocidade de corte Então aqui tem a velocidade de corte indicada pelo fabricante, 40 metros por minuto E essa usinagem vai ser referente a dois diâmetros Então aqui no caso, supondo um diâmetro menor com 30 milímetros Um diâmetro menor com 30 milímetros E um diâmetro maior com 40 milímetros Ou seja, dois diâmetros, mesma velocidade de corte Pode? Pode sim Só que, obviamente, são duas rotações diferentes Quando você está fazendo esse ciclo em uma máquina CNC Em um torno CNC E você utiliza ali a função de velocidade de corte constante Ele automaticamente calcula de acordo com o deslocamento dos eixos Ali no caso referente ao eixo X No que diz respeito ao diâmetro Ele já calcula e você já percebe o aumento ou diminuição da RPM Com base ali na modificação dos diâmetros E isso aí faz com que ele venha a garantir o estado de superfície Não vou dizer que 100% igual Mas com a tendência a ficar 100% igual Ou seja, você garantindo ali um estado de superfície quase que perfeito Dentro dos parâmetros indicados Então você tem aí essa característica Então no caso aqui o objetivo é calcular RPM para cada um desses diâmetros Lembrando, você calcula RPM para garantir a velocidade de corte Quando for no último vídeo que a gente fizer o último cálculo da RPM A gente faz o cálculo da velocidade de corte Para ver se realmente está batendo ali certinho Então aqui eu já deixei separado o cálculo da RPM1 RPM1 aqui supondo para o diâmetro de 30 milímetros Então a fórmula é essa Velocidade de corte vezes 1000 Dividido por π vezes d Esse 1000, muitos alunos perguntam Ele está ligado a uma relação de conversão Já que a velocidade de corte está indicada em metros por minuto E na maioria dos casos a gente trabalha com as peças aplicadas em milímetro Então é justamente uma relação de conversão Da mesma forma que se você for calcular a velocidade de corte vai ter lá também um fator Para estar fazendo aí essa conversão Então você tem a velocidade de corte multiplicado por 1000 Dividido por π vezes d Aqui tem um detalhe interessante Se você pegar π e multiplicar pelo diâmetro O que é que você vai ter? Você vai ter a planificação do diâmetro Então basicamente é isso que está ocorrendo aqui Ou seja, com essa planificação do diâmetro Você vai ter uma indicação ali específica Para garantir esse deslocamento correto De acordo com a velocidade de corte indicada Então é basicamente isso Quando você calcula RPM você está garantindo ali a velocidade de corte Então nesse caso aqui, voltando aqui para a fórmula Velocidade de corte multiplicado por 1000 Dividido pela multiplicação, o produto do diâmetro da peça Por 3,14 Então substituindo os valores Velocidade de corte 40 Diâmetro 30 40 vezes 1000 vai dar 40.000 Dividido por 94,2 Que é justamente 30 vezes 3,14 Então aqui dividindo um pelo outro A gente vai chegar a 424,6 RPM Então essa seria RPM para o diâmetro de 30 milímetros Ou seja, garantindo a velocidade de corte de 40 metros por minuto No próximo vídeo a gente faz o cálculo da outra RPM E faz a análise ali do cálculo da velocidade de corte Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos Aqui da parte de parâmetros de corte Ciclos de fabricação O segundo vídeo falando sobre essa situação problema No último vídeo a gente fez o primeiro cálculo O qual o objetivo dessa situação problema É calcular RPM para esses dois diâmetros E agora a gente vai calcular RPM para o diâmetro 2 Que é de 40 milímetros E depois vamos só confirmar Se a velocidade de corte vai ser atingida Com as duas RPM calculadas Já deixei separado aqui o cálculo da RPM 2 No caso aí a mesma velocidade de corte Só que agora mudou o diâmetro Agora é 40 milímetros A velocidade de corte é 40 também Velocidade de corte é 40 metros por minuto E aqui a gente vai ter uma relação pelo diâmetro de 40 também Então a gente vai ter aqui 40 vezes 1000 Ligado a velocidade de corte Aqui ligado ao diâmetro 40 vezes 3,14 40 vezes 1000 vai dar 40 mil 40 vezes 3,14 vai dar 125,6 Dividindo um pelo outro A gente vai chegar aqui a RPM final de 318,4 Então RPM para o diâmetro de 30 milímetros É de 424,6 E RPM para o diâmetro 2 Que é de 40 milímetros 318,4 Aí só uma observação Se for selecionar esse RPM lá no torno convencional Você não vai encontrar Então você deve estar utilizando a velocidade Menor na sequência A gente até falou sobre uma questão de tolerância também Para não forçar tanto a ferramenta Por exemplo, vamos supor que Você calculou, deu 424,6 E RPM menor na sequência é 100 RPM Então ali você também tem um problema Porque a rotação está muito baixa Então você acaba tendo ali um esforço De corte É porque entra também a questão ali Exemplo, você está utilizando a ferramenta de metal duro Então entra a questão de cobertura Enfim Então teoricamente nesse caso aí Você estaria com a máquina ali Que não está tão adequada ali Para esse ciclo de fabricação Você pegar os livros técnicos Eles vão estar trazendo aí informações De utilizar a rotação ali menor na sequência Então por isso que a quantidade de RPM Nos tornos convencionais É até uma quantidade boa Normalmente ali variando de 12, 15 faixas de rotação Justamente para minimizar esse problema Mas é importante ficar atento Porque se você utilizar uma rotação dessa Além dessa questão de esforço De corte Você tem uma característica muito complexa Que seria a rugosidade Então dificilmente você iria atingir Uma rugosidade mais precisa Com a rotação muito baixa Então aí fica essa informação Inclusive Para quem está ali Diretamente ali na operação É importante estar passando Essa informação ali Para a supervisão Porque muitas vezes Depois que está pronto Que você vai apresentar A primeira defesa Que a pessoa vai fazer Poxa Porque você não falou logo Que a rotação não era compatível Então o importante é isso Se tiver uma rotação muito baixa Faz um teste antes ali De rugosidade Informa ali para os superiores Para estar deixando tudo alinhado Então aí estão as duas rotações Beleza Então como eu tinha dito para vocês Vamos só verificar aqui A velocidade de corte Se está compatível A fórmula para encontrar A velocidade de corte É justamente essa aqui Deixa eu colocar aqui do lado Vai ser VC Igual Vou colocar 3,14 Que é o π Multiplicado pelo diâmetro Vou colocar aqui um d minúsculo Multiplicado por n Que é justamente a rotação Então vamos calcular aí Para esse RPM1 A velocidade de corte No caso seria aqui 3,14 Multiplicado pelo diâmetro Para quem viu o último vídeo Eu até comentei Que existe Essa questão da conversão Quando você utiliza Esse 1000 aqui Da velocidade de corte Tem uma relação de conversão Já que está em metros por minuto E está trabalhando com milímetro Então aqui na Para encontrar a velocidade de corte Já que o diâmetro está em milímetro A gente precisa converter Esse diâmetro aí Para metros Então nesse caso aí O diâmetro 1 Para RPM1 É 30 milímetros Então nesse caso A gente precisa Converter ele E para converter É só dividir por mil Basicamente isso Então é só pegar 30 E dividir por mil Nesse caso aí Vai dar 0,03 Então esse seria o diâmetro E a rotação que a gente já calculou Que dá 424,6 Então multiplicando esses valores É para a gente encontrar Quanto? 40 metros por minuto Então 3,14 Multiplicado por 0,03 Multiplicado por 424,6 Vai dar igual Ele deu aqui Vou colocar aqui do lado Aqui vai dar para ver Deu igual a 39,99 Aí entra a questão Do arredondamento do π Mas aí confirmando A velocidade de corte 40 metros por minuto O mesmo vale aqui Para o segundo É só multiplicar 3,14 O diâmetro aqui É 40 milímetros Então vai ser 0,04 Multiplicado por 318,4 Então fazendo essa multiplicação A gente vai encontrar A mesma velocidade de corte Aí 40 metros por minuto Então aí de fato Confirmando que O cálculo da RPM Está correto Quando você calcula RPM É para garantir A velocidade de corte Indicada ali pelo fabricante Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Valeu